Fica com o que eu quero a parte saltada, então você fica maior ainda. Quantos que eu mostro? O cara sobe comendo alface, o cara bateu 134, no final de semana ele descansou, o cara chegou 134. Quantas semanas? 25 dias acho que é, 3 semanas e pouquinho. É, hoje é quinta-feira, 3 semanas e 2 dias. Domingo, né? Domingo. Quando foi o seu último campeonato? Foi em 2019. Agosto de 2019, agosto de 2019. E faltando 3 semanas, como que você estava? Se sentindo? Qual que era o seu peso? Como que foi? O peso eu acho que estava beirando uns 130, né? Mas não estava nem perto dessa condição. Aqui embaixo, 130, mas a condição era bem diferente. Ah, bem diferente. Tinha mais água, tinha bem menos detalhe. Estava menor também, né? Apesar do peso estar próximo. Mas estou me sentindo melhor, assim, de desgaste. Porque aquela vez lá, tinha mandado a preparação atrás da outra, o corpo vai cansando mais, né? A gente conseguiu vir do off-season para o primeiro pré-contest. Então o corpo está menos cansado, né? A gente tinha competido 2 muscle, né? 2 muscle-contest. Aí faltando 4 semanas você foi... Competiu o Olympia, né? Foi 3 muscle-contest. 2 muscle-contest. Olympia Amador, Arnold. Daí no Arnold você começou com o assento 4 semanas antes. Daí foi o Arnold e em agosto o muscle que ele ganhou. Foi isso. Se tornou profissional no muscle-contest. Aham. Em 2019. E aí 2 anos depois, agora, você vai fazer a estreia. Como que você está se sentindo, assim? Tipo... Ficando todo esse tempo sem competir e agora estreando na liga profissional. Cara, pra ser bem sincero, parece que eu nunca competi, né? A pressão é igual a mesma, assim, da minha estreia como amador. Porque, por mais que a gente tenha uma noção muito boa, assim, é difícil sentar do lado, né? Então, acaba batendo uma insegurança, assim, tipo... Pô, será que eu estou muito distante dos caras? Será que eles são muito maior que eu? Porque eu nunca fiquei lado a lado de nenhum profissional, né? Então, isso acaba conflitando bastante, assim, a mente. Mas a gente vai trabalhando e fazendo o que está sob nosso controle, né? William. E deixa eu te perguntar aqui. Quando que foi que você começou no esporte? Foi em 2013. Em 2013 você tinha quantos anos? 23. Você já treinava, já? Já. Ah, na verdade, eu frequentava a academia, né? Não fazia as paradas assim, né? Era um aluno. Aí foi em 2012 que daí eu consegui fazer dieta e tal, fazer as coisas certinho. Daí a partir dali eu... E aí em 2013 você começou a competir? Começou a competir, né? Caramba. Dez anos. A gente já treinava com 110kg, velho. É, eu fiz um ciclo e competi. O primeiro ciclo já foi... Já foi o geral. Que da hora, né? Ele nem... No estreante dele, ele nem fez pose. Quer dizer, ele fez o quarto de giro, fez uma pose e os caras mandaram ele pro fundo. Daí... Ele ficou lá com a cara fechada no fundo do palco. Confrontaram todo mundo, daí deram a categoria pra ele e ganhou o overall também. Caramba, isso foi onde? No sul, aqui? Foi aqui no Paraná. Aqui no Paraná? Na Naba? Não tinha... Acho que não tinha FBB pra cá ainda, né? Não, não. Era na Naba que era bem forte. Aí a gente estreou aqui, acho que tu também estreou, né? Todo mundo acabou estando pela Naba. E quando que você migrou pra NPC? Foi quando ela chegou aqui no Brasil? Chegou no Brasil. Chegou no Brasil, já migrei... E aí você já tinha vários títulos? Pela Naba? Mais pela Naba, assim. Na FBB era muito foda pra mim. Porque... Chegou a competir pela FBB? Competi. Só que o que aconteceu? Em Santa Catarina não tinha nenhum atleta acima de 100. Nenhum. Sempre unificavam pra baixo. Todos os campeonatos que eu fui. Eu sempre levei pedrada, né? Os caras eram... Menor, mais leve. Chegavam muito mais secos que eu, né? Nunca subi na minha categoria. Sempre. Olha que loucura, né? A falta de atletas. Sempre ferrei. Todas as vezes, né? Acima de 100kg. Na FBB. E daí quando veio a NPC, que daí começou a ter essa alavancagem na categoria Open mesmo. E daí eu consegui fazer o trabalho mais certinho. Agora falando de presente e futuro. Como que você tá se sentindo, assim, há três semanas do campeonato? Falando em relação a treino. Vamos falar pra galera, Pacho, um pouco do que você mudou. Quanto tempo trabalhando com o William? Desde 2019. Desde 2019. Eu comecei com o Chris e com o Pacho na mesma época. E desde essa época, o que mudou, Pacho, no treino dele? Porque eu lembro da primeira vez que eu vi o William treinando aqui. E sem vergonha que ele não usava toda a força que ele tinha, não. Não era estimulado a força minha, né? Então, no primeiro treino que o William fez comigo, eu lembro que eu falei pra ele assim. Há quantos quilos você tá fazendo a remada curvada? Ele falou, 20kg. Eu falei, cara, tá de sacanagem. Eu lembro disso. Eu falei, pô, a minha esposa que tá grávida, tá fazendo com mais. E tipo assim, ele é um cara forte. Desde a estreia do nosso começo lá, do trabalho. Eu já via a estrutura nele. Eu falava, cara, você não é que você não é forte. Você não estimula a tua força. E o bicho é muito forte, cara. Tanto que assim, chegou uma época que ele tava fazendo um desenvolvimento e subindo muito pesado. Quando ele treinava sozinho ainda, né? A distância que a gente fazia a programação. E eu falei, cara, agora segura um pouco. Porque tipo assim, explodiu demais a força. E ele é um cara que tipo, ele é muito grande. Só que ele tem tipo, ele é muito flexível. Ele tem um pouco de hipermobilidade articular. Então ele se machuca com facilidade. Ah, entendi. Então assim, ele é muito forte, né? A gente tem esse cuidado também. Com lesão e tudo. Mas foi um cara que estimulou muito a força. Voltamos muito pros básicos. Na terra, essa remada curvada. Que foi o que mudou muito as costas dele. Não fazia isso. A academia que você treinava também não tinha uma estrutura muito boa assim, igual ao overall, né? Não, em comparação. É basicão assim, né? Pule, uma ramadinha baixa. Não tinha nada articulado assim. Tinha que adaptar muita coisa, né? Muita coisa a gente não adaptava. Tipo assim, uma das coisas que eu vi, o Willian ele estimulava muito o posterior de ombro e muito o trapézio. E a gente via que não tinha a proporção do resto do dorsal. E a barra que ele tinha no pulle da academia, ele não conseguia tipo, rotacionar o cotovelo e ter ação aqui embaixo do dorsal. Tem a barra sempre aperta aqui, sempre jogando pra trás. Carro curtindo o posterior. Então ele acabava sempre trabalhando os mesmos pontos. Aí tipo, na época a gente teve que adaptar o pulle pra ele unilateral. Tinha que pôr um banco mais atrás, ele inclinar e ele conseguia a contração. Aí depois chegou aquelas barrinhas com pegada mais anatômica. Aí tipo, foi facilitando. A gente foi trabalhando mobilidade também, né? Não tinha as rotações aqui, não conseguia fazer direito. Aí ele conseguiu melhorar demais a linha de cintura, né? Que era uma coisa que sempre criticavam ele. Melhorou demais e ele conseguiu melhorar isso em off. Tipo, a gente sabe o quanto é difícil você fazer um vácuo, você cuidar da linha de cintura em off. E ele conseguiu isso em off. Até teve alguns vídeos agora fora, aí na gringa, que os caras comentaram a linha de cintura dele. Tipo, o cara tá com 300 libras aí, quase, tipo, a linha de cintura bem controlada. Então acho que foi as duas coisas que, tipo, mais mudou no físico dele. A dorsal e a linha de cintura. O Willian, no seu último campeonato com quantos quilos você competiu? Foi 118. 118. E agora o que vocês esperam, Pacho? Pra esse campeonato, tipo, você sabe que o físico dele muda bastante nessa fase, né? É até legal você falar isso pra galera, da mudança que tem nessa fase final, do tanto que sai de água, enfim. Porque pra galera entender a diferença entre os atletas, né? E o que você espera em cima do palco, assim, dentro dessa evolução de dois anos? O cara até, eu até vou deixar uma foto do dorsal do Willian, tipo, 10 dias antes do Pro, de quando ele ganhou o Pro, e no dia. Porque ele muda absurdo, assim, no final. Na última semana ele perdeu 10 quilos na última, quando ele ganhou o Pro. Então vamos jogar ali, que eu sei que ele vai perder bastante água ainda. 10 quilos, 123, esse peso dele acho que não vai descer muito. O Cristian falou do que queria fazer e ir pra 131 agora. Talvez desça um, dois quilos até a última semana. Vamos jogar 122, 123, 121, acho que vai ser o peso dele. Mas hoje eu percebo que a condição de água já tá bem melhor. Eu lembro que foi engraçado, assim, que faltava uma semana, 8 dias só. Daí eu mandei as fotos pro Pacho e falei, puta merda, tipo, vou entrar uma bosta de novo, cara. Tipo, filha da mãe. E, porque daí não, sempre tinha esse problema com finalização, né? Não saia água, não ficava bom e tal. Quando, nos últimos dias, eu falei assim, caralho, o que que aconteceu? Aí o Pacho também foi surpreso assim, cara. Porque sai muito, só de cortar o GH, eu já perco 6 quilos. De um dia pro outro. Não sei se você pode postar isso. Não corta, né? Mas eu acho que pode, né? Acho que pode, né? Você toma isso, mano? Ah, não sabia não, nem vou mais gravar com isso. É um precursor. Não, mas da hora, porque eu vi, eu lembro do William, mano. O bicho é assustador em cima do palco, tenho certeza que ele vai se dar bem. Lá na liga profissional. O que você precisa lá é não chegar com medo, tá ligado? Chegar como se, tipo, não fosse o primeiro campeonato. Eu sei que é difícil, porque, mano, sempre você fica ali naquela ansiedade e tal de saber. Mas você vai ter o Pacho, vai ter a galera lá com você, mano. É treinar bastante posse, chegar confiante. Porque você tem uma Ferrari e tem que saber dirigir a bicha, assim, entendeu? Então, esse é o que vai pegar pra você lá. Tipo, chegar e mano, tô aqui, tô representando o Brasil, tá ligado? Tem certeza que vai conseguir bons resultados lá pra nós. A experiência que você tem hoje já de várias competições no Pro, se você fosse voltar lá na tua estreia, você faria alguma coisa diferente, assim? Tudo diferente na estreia, né? Na minha estreia, eu tive um pouco, uma estreia um pouco complicada, tive alguns problemas na última semana. Perdi 10 quilos em uma semana também, só que não era 10 quilos de água, eu tava já preparado, tá ligado? E aí, um erro na estratégia de dieta, sacrificou tudo, um trabalho de praticamente um ano. Então, de 111, 112 que eu tava, fui pra 103, e aí comecei a comer desesperado no dia 5, deve ter subido, sei lá, com 104, 105. Mas eu tava bem condicionado, só que eu fiquei muito desgastado, muito fraco. E aí, na pose também, né? Quando você tá muito fraca, é um pouco difícil de você, tipo, segurar e tal. Mas mesmo assim, eu consegui entrar no primeiro call-out, tinha 40 atletas, praticamente. E tinha o Brandon Curry, o Rachiopan e o Cedric. Então, tipo, imagina você tá lá, você olha e fala, caralho, perdi mano, 9, 10 quilos essa semana. Aí você vê lá o Brandon Curry passando desse tamanho, os caras passando, o Cedric. Então, se eu pudesse voltar lá, eu entraria mais confiante no palco, tá ligado? Mais confiante, por isso que eu tô falando pra você, que tipo, faz a diferença. Então, é isso que você tem que ir mentalizando desde agora. Eu não tive essa ideia de mentalizar isso, tá ligado? Então, tipo, eu tive que descobrir na raça como que era. Na época ainda, tipo, o meu treinador acabou não me acompanhando da maneira que eu esperava que eu ia ser lá. Então, isso me deixou um pouco mais com medo ainda, sabe? Tipo, então aproveita que o Pacho vai lá com você, vai viajar com você, mano. Pacho, entra na cabeça dele, fica do lado dele, porque faz a diferença, tá ligado? Faz a diferença. Se você apresentar lá em cima do palco com confiança, tá ligado? Mostra que você fez o trabalho por completo, sabe? Então, tipo, desde o físico até o mental. Então, tipo assim, nesse momento agora que você já tá com o seu físico, já evoluiu pra caramba. Você já sabe que, tipo, você vai subir melhor do que o seu último campeonato. O que vai fazer a diferença é você subir lá com a mentalidade, tipo, mano, eu tô aqui nessa porra. Eu fiz o trampo, tipo, eu mereço estar aqui. E independente de quem esteja aqui do meu lado, eu vou mostrar o meu melhor e com confiança, tá ligado? Se eu pudesse dar uma dica valiosa pra esse momento, seria isso. Muito valiosa, né? A gente já trocou uma ideia sobre isso. E, realmente, eu percebo que o americano gosta muito, né? Desse espetáculo, desse negócio de chamar, né? E coisas assim. Mas, vamos mentalizar e vamos trabalhar isso aí pra poder representar. Bora conferir o físico. Dá uma olhada. Só de ir? Vai, vai. Um jejum. Olha lá, tá ficando neve, cara. Não ia. 132,6 metros. Nossa, e... Caraca, foi a mijada. Deve dar o cargo, velho. Foi a mijada que eu dei ali, baixou uma... Você viu, cara? O cara tem que pesar nem 135 quilos, cara. Que decepção, né? Vamos pegar essa luz ali. Não adianta. É, muitos caras faziam assim antes, os seus eletores ali, tá ligados logo, muito bem saltada você fica maior ainda é maior um pouquinho detalhe né tipo assim faz fica assim um pouco a gente vai ser igual no meio da pose não é ser os dois a família você faz assim vai virando ligado porque daí tipo conforme você vai virando você vai contraindo mais a mas eu gostei dessa mais aberto é bom e faz o tríceps E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você achou que mais mudou assim no físico dele, Pacho? As costas e a linha de cintura. A pose de lado sempre foi muito boa. Bíceps, peitoral e tríceps de lado sempre foi muito boa. Mas você está encaixando de tríceps melhor agora. É, o peitoral já é muito bom. A de tríceps, como a linha de cintura melhorou, ele está com mais detalhe. Isso aí deram bastante. E de costas, né? Eu percebo que ele está com um balance muito bom. A gente distoava muito de lado para afrontar ele de costas. Está com um balance bom em todas. Vamos ver aí. Feliz? Estou bem satisfeito com o trabalho. Cara, está indo bem, né? Estou sem... Tirando o joelho, que está incomodando um pouquinho. A gente teve que adaptar um pouco o treino. Mas a gente conseguiu adaptar e está indo bem. Está indo bem. Mais nada incomodando. Tudo fluindo bem. Então... O cara treina sempre com dor. O cara treina sempre com dor. Consegue ver se ele não. Isso é bom, né, cara? Ah, isso faz diferença, né? Principalmente nessa fase final, assim. Você treinar com dor na fase final, é tipo desmotivador, né? Você acorda, quer fazer o trampo, aí passa, começa a sentir dor, aí você... Já é difícil fazer estando bem, né? É, exato. Está adaptado. Mas é isso, Will. Está muito bem, vai. Parabéns. Uma evolução absurda. A gente, você que já competiu contra vários nomes aí, já ganhou de vários nomes. Tem um peso bem grande, cara. O negócio agora, velho, não é o físico. O físico você já fez o trampo, né? Agora realmente é trabalhar em cima da mentalidade. Muita pose. Porque, tipo, mano, imagina se você for pro primeiro confronto, você vai fazer muita pose. Então você tem que estar preparado. Primeira rodada de pose tem que ser 100%. A segunda rodada de pose, 100%. Tá ligado? Às vezes o cara vai te chamar três, quatro vezes. Você tem que, mano, em todas as vezes mostrar o seu melhor, tá ligado? Então, tipo, bate bastante em cima disso. Bastante em cima de pose. Que é o que vai fazer a diferença lá em cima do palco. Pode ter certeza, mano. O seu físico já está praticamente pronto. O que você vai fazer daqui pra agora é só continuar o trabalho. Agora, a pose é o que realmente lá em cima do palco vai te diferenciar ainda mais dos outros. Tá ligado? Então, tipo, foca nisso e foca naquilo que eu te falei. De subir lá, sabendo que você fez o trabalho 100% confiante. E que você merece estar lá e aproveita o momento. Porque a estreia você vai ter uma vez só. Você vai competir, mano, no mundo inteiro. Mas a sua estreia é uma vez só. Tá ligado? Então, tipo, faça da sua estreia um momento marcante pra você. Que isso depois fica pro resto da vida. Então, assim, o meu foi marcante. Porra, foi da hora pra caralho e tal. Eu poderia ter me saído melhor em cima do palco. A minha cobrança comigo mesmo é muito grande. Então, tipo, quando eu vejo o que aconteceu. Eu falo, porra, mano, se eu tivesse pensado nisso antes. Só que, sei lá, tinha 24 anos, tá ligado? Que eu tava estreando profissional. Cara, é só você, né, cara? Eu lembro que eu... Acho que eu tava recém me preparando pra estrear no NPC. E eu vi ele e falei assim, caralho, velho. Esse moleque tá lá com esses demônios, né, cara? Tipo, viu os vídeos dele no Brasileiro com o Muginho. Eu falei, porra, que louco, velho. Tipo, agora tem o conselho dele aí de como agir e conduzir. Foi muito louco. Então, tipo, faça isso, velho. Faça isso porque, mano, você vai trazer bons resultados de lá. Se você colocar tudo isso assim, ó, em um equilíbrio físico, mente e apresentação. A apresentação também é muito valiosa, viu? Não chega lá em cima do palco e tipo, só monta as poses não. Tipo, encaixa a transição, tenta encaixar uma coreografia junto com a música. Cuidado ao escolher a música, tá? Que não pode ter palavrão. Então tá lá, fuck you, mano. Os brasileiros entendem inglês, mas os caras entendem, tá ligado? Acho que até aqui eles não deixam, né? Não, não pode. A gente não permite, né? Então, tipo assim, todos esses detalhes é o que, tipo assim, faz o show profissional, entendeu? Entendeu? Então, você atenta tudo isso, mano. E marcha, porque o negócio tá bom. Obrigado, Rafa. É isso aí. É isso aí, galera. É isso aí. É isso aí. O que a gente faz muito, tipo, é fazer a pose e segurar 10 segundos, aí depois 15 segundos. E tipo, duas, três rodadas cada hora que você for treinar. Tipo, mano, é o que você vai fazendo lá. Imagina que vai ser, tipo, você tá em cima do palco. Os caras te chamando no primeiro call out, aí você fez uma rodada de pose, aí os caras vai e te troca de posição, ou troca outros atletas, aí mais uma rodada de pose, aí vai e troca de novo. Mais quatro, pelo menos, né? Exato. Então, tipo assim, treina como se você fosse chegar lá pro primeiro call out, entendeu? O primeiro call out é isso. Então, você treina, tipo, mano, cada hora que você for treinar pose, treina três, quatro rodadas, né? Treina, porque vai fazer diferença, né? Vai fazer diferença. Eu já tive um campeonato, o Arnold Brasil, eu negligenciei um pouco isso e até me chamaram, primeiro confronto e botaram no centro, fiz o primeiro round inteiro no centro e aí eu comecei a cansar, aí fui caindo em posição. É foda, porque tipo assim, a hora que você encaixa o seu físico, você consegue controlar a cintura e tal, respiração. E aí na terceira rodada, na quarta rodada, você já não tá conseguindo respirar e tipo, se você não encaixar ali o seu físico, muda totalmente, tá ligado? Se você não encaixar a respiração, muda muito da primeira rodada de pose pra terceira, pra quarta. Porque você vai cansando, você não vai conseguindo contrair o máximo da musculatura, não vai conseguir segurar a respiração. Vai sober o diafragma. Então tipo, é isso que você tem que estar preparado nesse momento. Eu lembro bem do teu Arnold aqui no Brasil com o Morel. Com nós. Com os caras de ar de vocês, né? Pô, foi muita pose, mano. Foi, foi o pior, né? Foi, foi o pior, né? Não, muito andrégico, né? Foi muito sinistro. Me arrepiava muito, né? Não, ali foi foda, mas tipo, o mais foda que eu já tive foi no Brasileiro em 2016, que eu competi em quatro categorias. Mano, eu fiz, sei lá, umas vinte rodadas de pose no campeonato todo. Caralho. Na Junior, tipo, da Junior, do Viral da Junior, da Senna, do Viral da Senna. Mano, foi foda. Perdeu cinco quilos só de pose. Nossa! Aí foi foda. Mas é isso, velho. Se prepara porque é isso que, tipo assim, vai te colocar numa posição pra cima, você entendeu? Sim. É diferente. É diferente. Então é isso aí, galera. Esse é o físico do Ilha, os conceitos do Rafa aí. Vinte e poucos dias. Vamos lá, tenho certeza que ele tá fazendo um grande trabalho. A gente tá dando atenção a tudo. Ele tem feito aí, né? A gente acaba o treino, ele sai morto do treino. Vem fazer pose, né? Tá fazendo o livro de casa. Tenho certeza que ele vai fazer bonito lá. É isso aí. Pessoal, desejo boa sorte aí pra vocês na viagem também. É... Ninguém tem a Covid. Vamos. Não, credo. Vira essa bubada aí, cara. Mano, vamos preparado porque vocês estão com um trabalho aí 100%. Parabéns pelo trabalho de vocês dois. Bonito de ver. Eu venho acompanhando aqui. E consigo... Assim, eu vou perguntando pra galera saber no vídeo. Mas eu vejo, né? A evolução do Ilha, principalmente treinando ali junto da BL. Do trabalho que o Pachi vem fazendo. Então parabéns pra vocês. Estamos bem representados lá no Porto Rico. E desejo tudo de melhor aí pra vocês. Que venham com o melhor resultado. Obrigado. Morou? Obrigado. Parabéns pelo Pachi. É isso aí, rapaziada. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Curta esse vídeo. Deixe seu comentário construtivo aí. Positivo pro William. Que vai representar a gente lá no Porto Rico daqui a vinte e poucos dias. Fechou? Tamo junto. Nóis. Valeu.